Olá, amiga! Bom dia! Paz do Senhor Jesus! Tudo bem com você? Espero muito que sim! Gente, começando mais um vídeo pra este canal e um vídeo hoje super feliz porque hoje, no último vídeo, lembra que eu falei pra vocês que os pintores iam começar no dia seguinte a pintar aqui em casa e hoje é o dia seguinte. Eles já estão aqui, gente, já começaram de manhã cedo já a pintar a casa. Vou mostrar pra vocês, gente, tá um verdadeiro caos, né? Mas era tudo que eu queria. Já viu alguém querendo bagunça em casa, gente? Uma pós-faxina? Nunca vi, né? Mas aqui eu queria porque eu tava doida pra poder eles pintar lá embaixo, né? Porque tava descascando muito, deu infiltração embaixo, assim, na casa, bem nas laterais. A gente arrumou ano passado, eu não sei se vocês lembram, né? Mas provavelmente quem tava aqui lembra que a gente teve que descascar tudo lá, teve que chamar o pedreiro ou a parte de pintura também pra poder arrumar tudo lá de fora, passar textura, arrumar a parte da infiltração e a gente arrumou do lado de fora e faltou arrumar agora do lado de dentro que a gente começou a arrumar hoje. Então, assim, tá um verdadeiro caos, mas as minhas paredes estavam todas descascando, gente. Nossa, além da estética tá feia, também tava traindo muita poeira pra dentro de casa, sem falar que a gente acabava encostando na parede e ia caindo, sabe? Tanto que no quarto lá embaixo, quando eles foram descascar, chegou até o tijolo, vai ter que fazer parte de reboco de novo. E já tem, ok, gente, uns quatro anos que a gente pintou aqui em casa. Quando a gente pintou aqui em casa por dentro da última vez, eu nem tava grávida, nem sonhava estar grávida. Então, assim, a Júlia já vai fazer três anos, acho que tem até mais de quatro anos já. Então, tá muito precisando, assim, as paredes já estavam bem sujas, precisando pintar e finalmente estamos pintando. Gente, vou levar vocês hoje comigo nesse dia. Eu não sei como que vai ser esse dia, né? Porque, assim, como lá embaixo tá tudo uma lagunça, eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei como vai ser, mas eu vou mostrando pra vocês, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Tampei tudo aqui, né? Mas eu demorei um pouco pra tampar as coisas. Então, tá com poeira, mas aí, pelo menos não vai cair tinta. Aí, eles já tão aqui fazendo trabalho de descascar, né? As paredes aqui, é onde que tava o problema, né? Quem viu os vídeos anteriores aí, deu arrumando casa, sabe que aqui tava tudo descascando. Então, aqui tá assim. Subi com as cadeiras lá pra cima. Aí, tirei a cortina, gente, que eu vou levar pra moça lavar, conseguindo um preço melhor. Então, eu vou ver se eu levo já hoje, porque demora um pouquinho pra lavar, passar, e depois eles vêm colocar. E esse serviço aqui, diz que vai ser mais ou menos uma semana. Então, eles já descascaram lá em cima também, que tava com problema, tá vendo? Aqui embaixo, também, que tava com problema. E aí, vamos fazer toda a pintura aqui da sala, ali embaixo também. E, principalmente, gente, esse quarto aqui, que teve que ter que fazer parte de reboco, tá vendo? Ali, porque tava descascando muito, tava muito descascado. Aí, a cortina tá aqui, ó, em cima da cama. E é isso, gente. Então, tamo aí nessa luta aqui. Aí, aqui também, tamo tendo que fazer um... Teve que descascar aqui também, pra poder pintar. E aqui, mesma coisa. Então, todas essas partes aqui, ó, vão ser tudo refeitas, porque já tem, como eu falei pra vocês, eu acho que uns três anos, né? Quatro, que a gente pintou essa casa. Então, já tava na hora mesmo. Mas o que mais me motivou foi mesmo os descascados. A Juju tá assistindo lá em cima. Vim aqui mostrar pra vocês. Aí, vou ver também como é que eu vou fazer, que eu vou aproveitar pra lavar esse vidro. Porque tá bem sujo, tá vendo? Olha como tá sujo, gente. Então, vamos ter esses vídeos de faxina diferente por aí, esses dias. De nada, para esquinar a rua. Por quê? Eu vim no dentista. Tô na minha caga do dentista ainda. Meu dentista é na cidade vizinha, né? Não é em Boituva. E, gente, eu já vim tantas vezes no dentista aqui. Acho que já é a quarta vez que eu venho. Antes, eu tava com medo de vir, porque eu tenho que pegar pistas, né? Pego a castelo e tal. E eu não tenho costume de andar assim na castelo. Tenho costume mais de andar na cidade, na rodovia ali. Nossa, ali que é... Né? Mas, graças a Deus, tô vindo e indo muito bem. Glória a Deus. E tem sido rápido, é 30 minutos. E, gente, vou mostrar pra vocês que eu comprei uma rasteirinha na Shopee. Sabe essa rasteirinha que tá na moda? Gente, eu vim com ela. Primeira vez que eu tô usando, porque chegou. É super confortável. Tô amando essa rasteirinha. Vou deixar o link pra vocês, porque além de ficar super bonito no pé... Vou mostrar. Gente, vocês só não reparam minha unha, mas olha que rasteirinha linda. Achei super bonita no pé, super elegante. E olha, gente, como é que ela é. Deixa eu pegar aqui. Eu na rua, né? Olha. Olha como ela é super maciazinha, tá vendo? Ela é muito confortável, gente. Eu tô super chocada com a qualidade dessa rasteirinha. Fica bem bonito no pé. Salva minha unha, né, gente? Que tá terrível. Mas fica bem bonito no pé. Olha que elegante. Oi, amigas. Acabei de chegar em casa do dentista. Vou mostrar pra vocês como que ficou aqui a pintura nesse dia. E eu quero dar uma limpeza aqui. Pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Bom, gente. Deixa eu mostrar pra vocês que a sala está assim. Ó, viu? Que eles já arrumaram aqui, né? Já passaram a massa. Já passaram a massa. Já deram a primeira demão de tinta. Aí vai ter que passar mais uma demão de tinta nessa parede toda. A cortina o Natan levou hoje pra lavar, né? Sete dias pra lavar a cortina. Aí eu quero aproveitar pra lavar esse vidro, né? Como eu falei pra vocês também. Necessário. Aí aqui... Aí tampei tudo aqui. Aqui também o mesmo processo. Tá vendo? Tá com as marcas aqui. Mas eles vão precisar pintar. Passar mais uma mão, né? Porque foi aonde que descascou. E é isso, gente. Olha a poeira que tá aqui. E aí, gente. Tá ardendo o nariz essa poeira, sabe? Aqui esse quarto aqui é o pior. A Julia tá aqui no meio desse pó. Porque ela não quer ficar lá em cima. Tá assim. Aí aqui na cozinha também. Tá só o pó. A gente comiu aqui, ó. Tô pensando em fazer, gente. Porque assim... Tô pensando em passar um aspirador de pó aqui. Pra ver se tira um pouco do pó. Depois passar um pão bem molhadinho. Ele falou pra mim que eu não posso jogar água. Minha vontade era tacar água aqui. Ele falou pra mim que eu não posso tacar água. Então... Porque a gente tá ardendo o nariz. E a Julia tá já gripada, né? É ruim isso, gente. Porque eu não tenho onde ela ficar. Tem que ficar aqui. Então eu tava pensando em passar um pão aqui embaixo, assim. Só pra gente passar a noite bem, sabe? Passar um aspirador. Depois passar um pão bem molhado. Porque não adianta, né? Ele falou que vai descascar. Vai ter que passar de novo. Vai ter que lixar. Então eu vou fazer poeira de novo. O certo era eu ter feito isso mais cedo. Mas quando eu saí, não deu pra fazer. Então eu vou fazer o que dá agora. Vamos lá. Tchau. Tchau. Fui, então, gente. Passando um aspirador pra tentar recolher o máximo de pó que eu conseguisse. E vocês podem pensar, assim, que é em vão eu fazer isso. Porque no outro dia eles vão mexer em tudo de novo. Porém, gente. O nariz tava coçando, assim, de tanto poeira. Eu tava com muita dor da Julia. Então eu queria dar um jeito. E depois eu fui passando um pano bem molhado. Eu sei que no final o pano não ia ficar bem passado. Ia ficar russo. Mas, gente. Pelo menos ia dar uma cessada naquela poeira, sabe? Assim. Até aliviou o nariz, pelo menos. E lá na cozinha, como eles mexeram só num pedacinho, assim, do reboco. Só num pedacinho, assim, da parede. Eu vou jogar uma agulha, né? E vou ir puxando com muito cuidado pra não bater na parede. E eu fui passando um pano bem úmido, assim, pra tentar tirar o máximo de pó que eu conseguisse. Também passei nos quartos lá em cima. Só que eu não gravei pra vocês porque meu celular vai acabar a bateria na hora que eu estiver lavando. Aí, gente, a cozinha. Vocês vão ver. E aí Tchau. 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 Já é de noite aqui. Eu tava limpando aqui e meu celular acabou a bateria. Aí eu tive que fazer um corte que eu tive aqui no hospital. Na verdade, visitar uma irmã da igreja que tá internada, né? Eu fui lá visitar ela, ver como é que ela tava. E, gente, mais uma novidade desse vídeo porque nós iremos viajar mês que vem. Vamos pra um lugar que é meu sonho ir pra esse lugar, sempre foi. E esse ano, como nós completamos 10 anos de casado, nós decidimos fazer essa viagem. Oi, mamãe vai abrir. E aí eu comecei a comprar as coisas pra gente viajar, igual mala, não tem. Eu comprei, comprei na Shopee, tanto a minha quanto a da Julia. Chegou aqui, peguei, acabei de pegar. Vou mostrar pra vocês, tô bem ansiosa porque esse foi um preço muito bom. E eu acho que vai valer a pena. Ih, gente, olha o que eu acabei de pegar ali na portaria, as malas, porque nós iremos viajar. Aí eu comprei duas malas na Shopee, uma pra mim e uma pra Julia, porque a Julia já paga passagem, então não tem direito a uma mala, comprei uma menorzinha pra ela. E eu tô muito ansiosa pra abrir, porque foi um preço bom. E eu quero saber se valeu a pena, né, vou abrir junto com vocês. Primeira máquina da Shushu. Olha a máquina da Shushu. Primeira máquina da Shushu, vamos abrir, só vai em plástico. Tá ali. Tá ali. Tá aqui. Tá. Que linda a sua mala, Shushu. Que linda a sua mala, Shushu. Que culpa. Ó, deixa a mamãe abrir aqui, o peito. Depois a gente vai colocar a roda. Olha que cor linda, amor. Ó, veio as quatro roda. Tá aí, viu? Peraí que eu vou levar a cor rodinha pra você puxar. Vem as quatro rodinhas, gente. E aí, eu acho que pluga aqui, pelo que eu vi, né? Vou ver aqui. Acho que tem que apertar aqui. Desfarce. Pode ajudar, mamãe? Pode ajudar, filha? Sim. Não pode, assim. É difícil. Nossa, amor, mas a sua mala é linda. Você gostou? É. Você gostou da sua malinha? Sim. É linda? Sim. Olha lá, amor. Aqui, amor. Acho que vai dar um pouco de trabalho, né? Vai dar uma boa espaçada. Agora, a minha mala é linda, viu? A minha mala é escuridinha, mas ele vai recarcar. É netinho, não diga. Tem que apertar aqui. Tem que apertar aqui. Tem que apertar aqui. Papai, para, amigo. Coloca aqui. Nossa, Juju, que linda a sua mala. Ai, que linda. Que linda. Que linda. Que linda. Olha que linda a mala dela. Nossa, achei linda a cor da sua mala, filha. Achei que era amarela. Que amarela, menina. Eu comprei a mala amarela para a Ju. Acho que vai caber bastante as coisinhas dela aí para ela viajar. Puxa. Puxa, Juju. Puxa. Vai empurrar, né? Aperta o botão aqui assim, ó. Isso. Aê, puxa. Tchau, Juju. Você vai viajar? Vai viajar? Que lindo. Tchau. Gente, a Júlia está numa fase terrível. Porque ela não quer que eu suba com a mala para ela. E ela quer subir sozinha. Você está sorrindo por quê? Ela sorri com o dedo de baixo para a frente. E aí ela quer subir sozinha com a mala, gente. Terrível essa menina. Bom, então. Deixa eu ver um momento de dar. Você quer ver o vídeo? Sim. Estou filmando a minha mala para vocês. E eu vi que não estava filmando, na verdade. Eu escolhi essa cor aqui, branca. Branca não é um crime, né? Mas já estou meio que arrependida. Porque na hora eu não pensei, assim. O tanto que isso vai sujar no aeroporto. Em esteira. Essas coisas, né? Mas se bem, gente. Que eu viajo via uma vez na vida e outra na morte, né? Porque vai servir mais para quando eu vou fazer as minhas viagens. Igual eu vou para Minas. Mas geralmente eu vou de carro. Mas é branco sujo, né? Sei lá. Mas eu achei tão bonita, né? Clássica. Uma cor, assim, clássica. Bonita. Mas vai sujar muito. E aí, gente. Veio mais bem embalado que o da Júlia. Porque vem no plástico bolha. Da Júlia só vem no plástico secão, assim. Vem no plástico bolha. Eu achei isso aqui dela mais resistente. Não sei se é porque o da Júlia é uma malinha menor, né? Bem menorzinha, assim. Depois eu coloco uma do lado da outra. A minha é 10 quilos. Da Júlia, acho que é 7, 8 quilos. Foi a menor mala que eu encontrei para a Júlia. Porque, na verdade, eu ia comprar uma mochilinha para ela. Mas aí, depois eu pensei se a mochila estava mais cara que a mala. E não ia caber quase nada. Por dentro, ela tem as divisoras, igual da Júlia. Só que, assim, gente. É um material, ó. Tá vendo? É mole isso aqui. Então, assim, né? Não é um material resistente, né? Mas não dá para querer muito. Sendo que eu paguei 100 e... Foi 150 que eu paguei nessa mala. O Nathan tem a mala dele ali. Essa parte aqui da mala dele é dura, sabe? Não é mole, assim. Porque a gente comprou a mala dele na loja. Mesmo, assim. Mas acho que foi 300 reais a mala dele. E essa aqui foi metade do preço, né? Mas é isso, gente. Mas eu gostei. Vamos ver como é que vai ser resistente a viagem, né? Oi, gente. Coloquei as duas malas aqui. Para vocês terem noção. Porque quando eu fui pesquisar, eu pesquisei muito sobre a mala infantil. Uma mala infantil de verdade... Eu tô dodói. Eu tô dodói? Sim. Custa, gente, mais de 300 reais. E eu achei essa aqui, ó. Que ela é de 7, 8 quilos. Um tamanho, assim, bom para carregar as roupinhas da Júlia. Para a gente que vai viajar. Já ficar 7 dias no lugar que a gente vai. E essa aqui, para mim, vai dar super também. Porque é do tamanho da mala que eu tenho aqui em casa, né? Que é 10 quilos. Que pode ir em cima, assim, no avião. E cabe bastante coisa, né? Então, eu achei que esse aqui vai ser um tamanho bom para a Júlia. E vai usar muito. Porque a gente sempre tá indo para Minas. E aí, eu fico levando um monte de bolsa. Pelo menos agora a Júlia vai ter a malinha dela. Eu vou ter a minha e o Natan a dele, né? Então, a gente precisava de mala. Aí, eu tô mostrando para vocês. Para vocês verem aqui, ó. A diferença do tamanho. Que essa aqui é a menor que eu encontrei num preço legal. Que eu não queria investir em valor alto em mala. E se eu comprar só a mochila para a Júlia sair mais caro. Porque mochila de criança é muito caro. E não ia caber nada. Então, eu resolvi comprar a malinha. Tá, a mamãe vai desligar. Gente, ela não quer que eu falo mais, tá? Mas aí, eu deixo tudo para vocês. O link da descrição. Porque pode ser que vocês acham legal também. Esse da mamãe, esse é a minha. Ô, fofura. E aí, eu vou ter. E aí, eu vou ter.